É, há duas semanas, aliás, fazem duas semanas sem cessar que militares da 5ª BRAVE Regional de Aviação do Estado não param de combater incêndios no Vale do Murcuri, né? Focos de incêndios foram combatidos pelos militares em Ladainha. Você vai falar sobre isso, né, Fantônia? E comércio, nós estamos acompanhando o trabalho exaustivo, mas determinante, dos brigadistas, também do apoio aéreo no combate aos incêndios florestais na área de preservação ambiental na cidade de Ladainha, no Vale do Murcuri. Já são duas semanas de trabalhos ininterruptos. E, Nicomedes, o Tenente Coronel Eduardo até me chamou a atenção para um detalhe. Quando a gente fala em combate às chamas, a gente sempre tem atenção ao helicóptero, o helicóptero Guará do IEF. Também os aviões, nós mostramos aqui os dois aviões que estão aqui em Teoflotone, que antes combatiam, faziam pulverização em lavouras e vieram para Teoflotone para combater os incêndios florestais. Mas ele me chamou a atenção por um detalhe, o trabalho dos brigadistas. Esses homens que fazem o trabalho antes da aeronave chegar, antes dos aviões, antes dos recursos tecnológicos e sofisticados chegarem até o ponto do fogo, os brigadistas chegam. E aí existe o trabalho deles, um trabalho braçal, com ferramentas para impedir que o fogo se alastre e eles arriscam a vida também ao chegar próximo. Você imagina, Nicomedes, a gente sente calor dentro de casa. E esses homens que estão ali perto de labaredas de fogo, colunas de fogo de aproximadamente 3, 4 metros, até, em alguns casos, eles nem podem chegar perto ante a questão do risco para não ficarem cercados. Tudo por quê, Nicomedes? A gente tem que até engolir seco para poder falar isso, Nicomedes. Porque em alguns casos o fogo é criminoso. O produtor rural ou a pessoa prefere colocar fogo, queimar vegetação, do que pagar alguém para poder fazer a limpeza. Então, aí o trabalho dos brigadistas, já há duas semanas tentando apagar esse incêndio, a gente torce Nicomedes para que a natureza faça, contribua e mande chuva o mais rápido possível aqui para a região para apagar esses focos de incêndio e pedir Nicomedes para que as pessoas não matem fogo, não utilizem o fogo nessa época do ano. Antônio Peço para o Balanço Geral. É, e o pior de tudo, né, Antônio, que a gente por vezes fala sobre isso, né, o pessoal, os brigadistas, os bombeiros, a gente vê pelas imagens as dificuldades de fazer combate às chamas, né, a própria utilização de aeronave, ele gera gasto, gasto para o Estado, gasto para as cidades, né. É, vai entender a pessoa de forma insana que faz isso, né. É.